Olá, Little Diva! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje de receitinha caseira. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Bom, minha gente, é o seguinte. Esse vídeo até poderia ser um testando do Instagram, porém não. Seria testando do YouTube, porque o que que acontece? Estava eu muito que bem assistindo, obviamente, o vídeo da minha queridíssima Amanda Campos, minha parceira aqui do YouTube. E aí fui comentar. Quando cheguei lá no comentário, o vídeo dela não tem nada a ver com cabelo. Porém, tinha um comentário lá do canal Mundo Cabelístico. Procura lá. Mundo Cabelístico é um canal só sobre cabelo. Bom, pelo que eu entendi é, né? Tem muitas receitinhas caseiras por lá e tudo mais. E aí ela deixou um comentário falando assim, porque... Deixa eu contextualizar isso aqui, menina, pra vocês entenderem. A Amanda postou um vídeo dela... Como que eu posso dizer? Tinha ali o negócio do mel e ela tava, tipo assim... Ai, gente, eu não sei aquele negócio. A polpa do mel? Não, não é a polpa do mel. Ela tava, tipo assim, passando ali. Tinha os negócios lá, que parecem até um bolo. Tinha a coméia, não sei. Aí ela tava tirando ali o mel pra colocar no recipiente. E aí a dona do canal Mundo Cabelístico deixou um comentário assim... Tipo assim, né? Que eu não vou lembrar assim corretamente, mas era algo do tipo... Você já testou usar o mel puro no cabelo, no cabelo todo e tal? Usar algo do tipo. E aí, menina, eu até respondi o comentário dela. Comentei lá no vídeo da Amanda e comentei também lá no comentário dela. Deixei um comentáriozinho, tipo assim... Já gostei, vou testar. E cá estou eu. Então, se vocês quiserem, ó... Amanda Campos e Mundo Cabelístico. Vai lá, se inscrevam. Vai, porque o conteúdo é show do milhão. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, você vai gostar muitíssimo do conteúdo da Amanda Campos e do Mundo Cabelístico. Porque eu não sei o nome da menina, entendeu? Da moça. Mas o nome do canal dela é Mundo Cabelístico. Enfim, muito que bom, muito que bem. E aí ela dizia pra lavar o cabelo duas vezes com shampoo e depois aplicar o mel puro no cabelo. Que o seu cabelo ia ficar, minha filha, com o efeito de Botox. E eu que sou o quê? Danada, né? Gosto de testar coisas novas. Eu já apliquei mel no meu cabelo? Já. Um milhão de vezes. Porém, eu nunca apliquei ele puro. Comprei especialmente para esse vídeo o mel, que nós vamos precisar, obviamente, dele. E o kit que eu vou usar hoje para lavar o meu cabelo vai ser esse daqui da Estúdio Hair. Nutrição e brilho, pitaya e vitamina E, que já tem resenha no canal, obviamente. Maravilhoso. Ai, gente, essa embalagem eu amo, sou apaixonada. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou lavar o meu cabelo muito que bem, duas vezes com shampoo. Como a moça do Mundo Cabelístico indicou. Vou lavar o meu cabelo muito que bem e depois eu volto para aplicar o mel juntinho com vocês. Prontinho, amigos. Amigos, acabei de aplicar o mel em todo o meu cabelo. E, né, lá na dica que ela deu, ela não comentou nada a respeito do tempo. Então, eu vou deixar agir aqui no meu cabelo em torno de 15 minutinhos. Depois eu vou enxaguar, condicionar. E volto aqui com o cabelo finalizado para dar as minhas considerações finais. Para dizer se eu gostei, se eu não gostei. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Então, fica aqui comigo que eu já volto. Estou de volta, amigos. E agora sim, com as minhas considerações finais, confesso que, enquanto eu estava aplicando o mel, eu tive a sensação de que o produto, ele não estava aderindo bem ao fio. Não sei, minha gente. Estava parecendo, tipo assim, meio que água e óleo. Porém, eu senti que já deu aquela alinhada no cabelo. E assim que ele secou, ele já foi secando mais alinhadinho. E para fechar com chave de ouro, eu finalizei com o secador. E como vocês podem perceber, o meu cabelo está assim, ó, leve, solto, brilhoso, muito alinhado. Então, obviamente que a receitinha está super aprovada. Fica a dica de uma receitinha preguiçosa, porque você vai precisar de apenas um ingrediente. Ou seja, é super simples, fácil. Então, vocês já sabem, né? Testem essa receitinha em casa e depois me contem aí o que vocês acharam. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!